Olá pessoal, eu quero mostrar para vocês os fios que eu gosto de usar como acabamento no suplase, tá? Temos várias opções e eu vou mostrar aqui as opções que eu mais gosto, tá? Tem outras opções que eu não conheço e tem outras opções que eu gosto que não tá aqui também. Mas essas aqui são as que eu mais gosto de usar, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, esse é o famoso fio Encanto, né? Ele é o fio, ele tem 777 de textura, então dá para usar em um fio só, com fio 6. Fica legal. Não é o Encanto e Zinho, o Encanto e Zinho é mais fininho. Ultimamente está difícil de encontrar, não tem encontrado em nenhuma loja. E vejo o pessoal falando também que não está encontrando por enquanto, tá? Então esse suplá eu fiz com um fio Encanto, tá bom? Vou mostrar as outras opções como que fica. Olha pessoal, esse aqui eu fiz com fio duplo liso moda, na cor dourada. Ficou muito lindo, não perde em nada para o fio Encanto. Olha que coisa mais linda. E a vantagem é que é bem mais em conta, né? Então, mas eu usei dois fios dele para ficar com uma textura mais ou menos compatível com o fio 6, né? Esse é na cor dourada. Temos também uma opção que fica bem legal, que é essa aqui na cor bronze, ó. Olha que lindo. Esse é também a lisa moda. Pessoal, esse fio aqui, ó, é incrivelmente lindo, tá? Eu nunca encontrei em outra loja, a não ser a loja da fábrica. Queria que tivesse em uma loja mais próxima, né? Mesmo pela internet, para o frete ficar mais em conta. Mas eu encontro ele na loja Fios Ideal, que é a loja da fábrica, tá? Esse aqui, ó, gente, é... Esse fio aqui chama negrinha tubular, tá bom? Olha, então esse suplá eu fiz com a negrinha tubular, olha que lindo. Fica maravilhoso esse fio, tá? Ele também, existe também, esse aqui você pode trabalhar só com um fio. Mas existe a negrinha, a negrinha, essa versão aqui, ó, da negrinha, que é a negrinha correntinha. A negrinha correntinha, se você for trabalhar com fio 6, é bom que você use dois fios, tá? Porque ela já é mais fina do que essa outra tubular aqui, tá bom? Então, deixo aí mais uma opção para vocês. Pessoal, também temos uma opção de fio dourado dessa mesma fábrica Fios Ideal, que é esse aqui, ó. Ele é o... Ele é o polipropileno, tá? Ele é bem mais em conta do que esses dois aqui, mas é tudo da mesma fábrica. E todos são da cor mel, tá? Então, a cor que mais se encaixa no dourado é essa cor mel aqui, tá bom? Então, tá. Eu vou passar por uma outra opção que eu gosto. Essa opção aqui, também eu acho que fica bem legal. Eu usei o fio... Como detalhe? O fio brilho, o ano e brilho, tá? O ano e brilho na cor amêndoa. Mas, é... É nessa cor aqui, ó. O ano e brilho nessa cor dessa florzinha, ele é mais aproximado do dourado. Ele é o mostarda. Então, fica mais bonito ainda. Se a gente usar esse aqui, ó. Como... Com esse... Como detalhe, tá? Então, esse aqui também a gente tem que usar em dois fios. Se a gente quiser usar num trabalho com fio 6. Porque ele é bem fininho, né? Tá? Outra opção que eu não tenho um trabalho feito com ela ainda, mas que fica lindo. É esse aqui, ó. É o ouro velho da Heiza, tá? Esse ouro velho, a gente tem que usar em dois fios também. Dependendo até três. Tá bom? Conforme a textura do seu fio aí, do seu trabalho. Tá? Vou mostrar mais um aqui que eu fiz com a... Negrinha tubular. Na cor mel. Que é esse aqui. Tá bom? Pessoal, todos esses trabalhos eu tenho passo a passo, desde suplá. Se vocês se interessarem, tá bom? Tudo... Tudo gratuito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até mais, pessoal. Beijos. Tchau. Tchau.